E aí pessoal, olha só, tô aqui no francês pessoal, Marachal Deodoro, francês, olha o mar como é que tá, pesado o mar, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa aqui E viva a natureza, olha, isso aqui é a escadinha pessoal, ali é resto de paredões ali, vai colocando os paredões pra ver se a maré, entendeu? Agora essas espumas, eu não sei se é devido a mistura com a água da lagoa que vem pra cá ou é algum treco que tá rolando aí Ó, isso foi agora, recentemente, ó, nessas últimas chuvas, olha Aí o povo tudo, como ela tá baixando, aí o pessoal já tá invadindo, ó, já tá começando a invadir, ó Aí daqui mais uns dias, isso aqui pessoal, era tudo barraca, tinha umas barracas, antigamente Aí tem umas barracas de prédio que chamavam aqui, tá tudo aqui, ó Aí o que acontece? O povo temorzinho, né? O hotel, esse hotel aqui, ó Pelejou pra botar essa galera aqui pra correr, mas não Acho que não deu vencimento não, viu? O povo tá aí, né? Lógico Dando uma voltinha aqui, um passeio, pessoal, só pra mostrar aqui Acaba dizendo que a maré tava pesada Ó E viva a natureza, né? Agora isso é o quê? Consequência também dos condomínios que tão fazendo ali, invadindo Que antes o mar ficava mais leve, porque tinha pra onde correr, né? Quando a maré enchia, né? Nos mangues ali, tipo assim, os mangues ali, os condomínios fechados, elas agora enterraram tudo Ó Entendeu? É isso aí E assim vai Sempre com turista, né? Os turistas aqui vão ali no nome Só E aí chegamos a Como diz o nosso Nosso colega aí, Ranufo Um carro Pessoal, acompanha aí o parceiro aí também Tá pertão também ele, viu? Vamos chegar todo mundo junto aí Que aqui não tem concorrência, não Ranufo aí Ó E aqui O francês, né? O parceiro ali tomando O parceiro ali Tirando uma foto aqui Ó Isso aí, pessoal Deixa o pessoal sair dali pra gente Arrebentação ali Pessoal, aqui tem umas pedras Já Como é que se diz a areia Já era Já cobriu Já Pelo momento eu fico lá na frente Lá na frente Ó Isso aqui eu tinha medo de atravessar São duas pedras que tem ali Eu tinha medo de atravessar Hoje em dia Já era E olha que era maré baixa, ó pessoal E era profundo Pessoal ali Pessoal é Nossa que eu não vou Nossa, bora Também francês Pessoal tirando foto aí Muito lindo, maravilhoso Então, pessoal Ali tá bem, ó Tinha nem visto Nosso francês Aí, pessoal O que é que acontece? É Tem que se unir Tem que se unir Pra Uns ajudar os outros Não tá Entendeu? Querendo ter concorrência Mas é isso mesmo É o ser humano A gente vai aqui Deixar A branquela ali Opa, Vasco Ó, Vasco Vasco Conversa Tem esse Vasco